Em tempo de carnaval, um palhaço chora e ri, Dando adeus a Chico, sai-se, que parte mais fica aqui. Fiquem caboclos de lança, toque de baque virado, Clavoclinhos, bois e ursos, passos de frevo rasgado, Passos de frevo rasgado, fiquem teclado e guitarra, Fiquem zabumba e retreta, fiquem pedro, malas artes, Cancão, jongrile e tonheta, cancão, jongrile e tonheta, Fiquem rap, hip, hip, foco, baião e chachado, Sanfona de pé de serra, funk, rock pesado, Fica nas pedras de estrada, fica nas águas do mangue, Fica na antena do sonho, fica na massa do sangue, Fica na antena do sonho. Em tempo de carnaval, um palhaço chora e ri, Dando adeus a Chico, sai-se, que parte mas fica aqui, Fiquem caboclos de lança, toque de baque virado, Caboclinho, bois e ursos, passos de frevo rasgado, Passos de frevo rasgado, fiquem teclado e guitarra, Fiquem zabumba e retreta, fiquem pedro, malas artes, Gancão, jongrile e tonheta, gancão, jongrile e tonheta, Fiquem rap, hip, hip, foco, baião e chachado, Sanfona de pé de serra, funk, rock pesado, Fica nas pedras de estrada, fica nas águas do mangue, Fica na antena do sonho, fica na massa do sangue, Fica na antena do sonho. 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 Obrigado.